E aí, garbosos, e vamos a mais uma atualização da batata doce plantada no aquário. Saca só como ela cresceu, se liga. É, meus amigos, é batata doce que não acaba mais e a tendência é crescer mais ainda esses ramos. Comenta aí se você acha que cresceu bastante e se tá ficando bonito. E olha aí a visão lateral do aquário, tô jogando meio pro lado, meio por trás do aquário. E se você quer ver mais da batata doce, curte, comenta e compartilha.